Vamos lá, começar mais um poço, parque de afinamento, expectativa de 120 metros e muita água. Vamos lá! Equipamento posicionado, quase quase! E aí, no jeito, o martelão está ali para começar a brincadeira, vou dar partida na criança agora. Tchau! Quatro metros já foi, vamos para oito, e agora nada de rocha. Oito já foi, vamos para a doze, nada de rocha, só barro vermelho seco. Mais uma agora, mais dezesseis metros. Agora ali, prendeu a ferramenta, pegou uma passagem mole no material, e aí ele cobriu o martelo. Ele parou de soprar, prendeu o martelo, caiu sujeira por cima. Agora a gente tem que começar a trabalhar com água. Ele umedeceu bastante o material. Que bagaça aí! Com licença! Ali, ainda está presa a ferramenta Conseguimos subir ela em mais uns 2 metros Está lá, rodando, devagarzinho Vai saindo O pessoal da fazenda vai ajeitar um pipo aqui para nós Carregado de água Para ajudar ele na perfuração também Ajudar a limpar o furo O tal do furador de poço é artista Se não saiu tudo, nós dá um jeito Vou botar um tubinho de boca agora Porque vai começar a fazer lama É, tem deles que dá pipino também Hora de prender essa onça Agora saiu Vamos ver o que vem a lua do avião O que vem a lua do avião Agora vem a lua do avião Agora vem a lua do avião Menta no grude É, tem barco chicletinho Onde o filho chora e a mãe não vê Bora lá O que vem a lua do avião É, tem barco chicletinho O que vem a lua do avião É, tem barco chicletinho O que vem a lua do avião É, tem barco chicletinho O que vem a lua do avião É, tem barco chicletinho É, tem barco chicletinho Chegamos nos 20 metros já Vou jogar a lama molhada ali Inversando a água com o produto Para ajudar a lavar o outro Enquanto só lama, lama Agora aí está limpando o couro Vamos continuar Vê-se fazer essa rocha Chegando na rocha 24 metros Só limpar o couro Cabal 24 Limpar o couro E descer revestimento Bora, com o dia está quase Bora, com mais uma A pedra está meia mole ainda Está de confiança Dá mais uma barra É, acabando de limpar 30 metros de revestimento Olha aí, devagar a feira Bora, o dia está quase Está quase Está aí você, meu jovem Você não queria sair, busquei Vamos pegar o rango Bora, pegar o rango É, galera de bucheia Agora começar a descer Revestimento Ver o que nós conseguimos descer ainda hoje Só não pode parar É, aqui está revestido por hoje Seus 28 já foi Amanhã só mais uma barra Esferro para dentro Bom dia Vamos lá Terminar o revestimento Só falta mais uma barra de tubo A gente acabar de Revestir Começar a brincadeira na rocha Vamos lá Começar A limpar A gente descer a última barra de tubo Partir para a rocha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. 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 Tirar essa mangueira estourada. Fazer a troca. Estou aqui fora. 80 metros de haste. Vamos subir. Vamos subir o martelo. e depois brincar com o revestimento. E... 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 Aí, ó Tentamos retirar a ferramenta Tubulação não saiu Quebrou-se E agora Vê o que que vira Traje solução Não foi dessa vez Tem mais no próximo vídeo